Tarefas repetitivas é algo que comumente trabalhamos em código, ou problemas onde temos o mesmo grupo de instruções sendo executadas várias vezes. Nós podemos fazer isso de forma manual, mas nós temos estruturas dedicadas para resolver essas tarefas. Porém, como que elas funcionam? Bem, olá para todos, meu nome é Gustavo e no nosso sétimo episódio da nossa série de Algoritmos e Estruturas de Dados 1, vamos aprender a usar as estruturas repetitivas. Vamos então pegar o exemplo que eu ilustrei no início da aula, onde queremos imprimir a frase Olá Mundo 10 vezes. Como você faria isso? No atual estado que estamos na disciplina, nós iremos fazer é colocar 10 vezes o comando printf, o que é possível e daria certo, mas é simplesmente inviável, porque é um sistema que não nos permite muita flexibilidade e se torna inviável para resolver problemas onde o número de repetições muda para cada situação. Então agora imagine que em vez de 10 vezes eu quero imprimir 50 vezes e depois 200 vezes. Colocar essas instruções manualmente acaba se tornando inviável e ocupando muito espaço dos nossos arquivos. Por conta disso, nós iremos trabalhar com as estruturas de repetição, que, como o nome sugere, permite para que o programador trabalhe com a execução de blocos de comando de forma controlada. Começando com a estrutura mais simples, temos o while. E, à primeira vista, trabalhar com o while nos faz lembrar muito de como a sintaxe do if funciona. Nós temos a palavra reservada while, seguida de parênteses. Dentro dos parênteses, colocamos nossa expressão lógica a ser avaliada. E, por fim, as linhas de código a ser executadas quando a condição entre os parênteses for verdadeira. Se temos mais que um comando dentro do nosso bloco, colocamos chaves. Se não, ignoramos elas. Então a sintaxe é extremamente similar, mas o funcionamento não. Enquanto o if executa as instruções do nosso bloco uma única vez quando a expressão for verdadeira, o while irá executar o bloco de instruções enquanto a condição for verdadeira. Por isso, while. Agora, dentro do nosso bloco, precisamos inserir a lógica que permita que a repetição do while seja controlada. Senão, entraremos no que chamamos de um loop infinito. Ou seja, ele irá executar as instruções de forma indefinida. E precisamos forçar a saída ao programa. Bem, para controlar a nossa estrutura de repetição, precisamos de alguns componentes. Mais especificamente, três. Primeiro, precisamos do que chamamos de uma variável de controle. Ou seja, uma variável que será responsável em ditar quantas vezes as instruções do loop serão executadas. Como queremos que o programa imprima na tela um número x de vezes, x nesse caso sendo igual a 10, então podemos usar um número inteiro para contabilizar o número de vezes que a instrução será executada. Primeiro, do lado de fora do while, declaramos um inteiro i igual a zero. Então, dentro da nossa expressão, eu vou colocar aqui i menor do que 10. E esse é o nosso segundo componente, a chamada condição de parada. Ou seja, a expressão que irá ditar quando é que a nossa repetição irá parar de ocorrer. Ou seja, enquanto i menor do que 10, execute esse bloco de instruções. Importante notar que queremos imprimir Olá, Mundo! 10 vezes. Então, queremos que o nosso loop vá do número 0 até 9. Até porque, entre esses dois dígitos, incluindo 0 e 9, temos 10 números. E aqui, dentro do loop, além do nosso printf, colocarei a instrução i++ para que o valor da nossa variável de controle i seja incrementado em 1 a cada execução do meu loop. Então, rodando o nosso programa, perfeito! Percebemos, então, que o resultado é imprimirmos a frase Hello World 10 vezes, assim como queríamos. E com isso, vocês entenderam os principais componentes que fazem as estruturas de repetição funcionar. Temos o nosso bloco de instruções a serem repetidas, identificados pela palavra-chave. Temos a nossa variável de controle. E temos o passo de atualizar as variáveis de controle após cada execução do nosso bloco de repetição. Agora, vamos passar para a próxima estrutura, que é o do while, que funciona de forma similar à estrutura anterior. Em vez de while, colocamos a palavra reservada do, seguido do nosso bloco de instruções. E no fim, colocamos a palavra while, e a nossa expressão a ser verificada. E é isto. E este é o do while, mas por que usamos ele? Bem, perceba a posição onde a nossa expressão está. A expressão antes estava no topo, antes do bloco de instruções, e agora a nossa expressão está depois do nosso bloco. E isso é um detalhe crucial, pois significa que o do while irá fazer a verificação da expressão apenas quando o bloco de instrução for executado pelo menos uma vez. Enquanto que o while não, ele irá apenas executar o bloco de instruções quando a sua condição for verdadeira. Finalmente, temos o for, que funciona exatamente igual ao while, porém, combinando os três componentes importantes que fazem o funcionamento da repetição acontecer dentro dela mesma. Começamos primeiro com a palavra for, seguido de parênteses e chave. Nada de muito novo aqui. Dentro dos parênteses, nós iremos colocar os três componentes em sequência. A declaração das nossas variáveis de controle, a condição e o nosso incremento, cada um separado por ponto e vírgula. E essas são as três estruturas de repetição. Mas qual delas é a melhor? Obviamente depende do problema que você esteja tratando. De forma geral, a estrutura for costuma ser mais utilizada, já que ela sozinha encapsula todo o funcionamento que precisamos, só que de uma forma mais sucinta. Por fim, vamos terminar nossa aula falando um pouco sobre as instruções controladoras de repetição, que, como o nome sugere, permite com que tenhamos um maior controle de como as sequências de instruções são executadas dentro das nossas estruturas de repetição. No caso, vamos aprender aqui duas, que são o break e o continue. O break nós utilizamos quando temos um código que quer sair prematuramente da nossa estrutura de repetição. Você deve se lembrar do break quando falamos sobre as estruturas condicionais e utilizamos ela lá no switch. E aqui a ideia é bem parecida. Vamos supor que queremos que o nosso código saia do loop quando o número for igual a 5, por exemplo. Então, podemos colocar o nosso if para verificar que a variável de controle é igual a 5 e, em seguida, o break. O que vai acontecer, então, é que o loop vai ser executado, enquanto o if é menor do que 10. Porém, quando ele encontrar o número 5, ele vai encerrar abruptamente, entregando esse resultado para nós. Agora, vamos supor que, em vez de parar a execução do loop, apenas queremos que o loop pule a execução do printf quando a nossa variável de controle é igual a 5. Para isso, temos a instrução continue, que irá pular o fluxo atual e ir para a próxima interação do loop. Podemos, então, nosso código substituir o uso do break por continue e perceba que na interação onde o i é igual a 5, ele, na verdade, ignorou e o printf pulou para imprimir o 6, que era exatamente o que queríamos. E assim, finalizamos o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço, galera. Falou!